A intervenção, o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Sem dúvida que o tema da floresta é complexo e exige uma abordagem variada e alargada. Mas para o PSD o problema da floresta resume-se a uma palavra que tem um valor quase cabalístico. Eucalipto. Eucalipto. Todo o milagre vem do eucalipto. A floresta, o eucalipto dá riqueza. O eucalipto promove o ordenamento. O eucalipto é o futuro. O eucalipto traz-nos o paraíso. Para o PSD o eucalipto é tudo. O eucalipto é a floresta. Para nós não é. O eucalipto é de facto um problema. O cultivo extensivo e a monocultura do eucalipto é um problema que tem que ser resolvido. E por isso nós privilegiamos a floresta autóctone, porque já há eucaliptos que chegam. Por isso nós privilegiamos o apoio aos pequenos proprietários. Porque os outros já receberam muitos subsídios e muitos apoios. É esse o sentido do nosso projeto de resolução. E é esse o sentido que, pelos vistos, infelizmente, o PSD nunca vai conseguir perceber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para uma intervenção final, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca de Chadesse. Obrigado. Obrigado. Obrigado.